Falar da política aqui de Florianópolis, porque o PSOL lança o deputado Marquita à Prefeitura de Florianópolis, ou Roberto Azevedo? É mais uma daquelas situações que eu acabei de dizer, Cleito. É muito cedo, mas o PSOL acredita que com esta movimentação, cria um fato político. Aqui, ó, deputado Marquita foi vereador por duas legislaturas em Florianópolis, foi o mais votado na eleição de 2020 para vereador, e na de 2022 já ouçou um voo maior para deputado estadual. É um bom, digamos assim, uma boa biografia política? É. É uma boa repercussão? É. Mas chegar numa disputa em Florianópolis vai exigir alianças. E como eu chego para definir uma aliança com o nome pronto? Ah, o nosso candidato é o fulano. Vocês querem vir com a gente? Venham. Não quer? Dane-se. Não é assim que se faz uma composição. Historicamente, as esquerdas precisam se unir para disputar uma eleição. Vamos ver em que pé vai ser isso. Bom nome, Marquita é engenheiro agrônomo, tem um eleitorado muito sólido na capital do Estado, mas um eleitorado até agora testado para ser vereador e deputado estadual. Não exatamente para candidatura ao prefeito. Normalmente era Elson Pereira, o professor Elson, que era o candidato do pessoal à prefeitura, como também um nome sempre lembrado de Afrânio Bopré, ex-vice-prefeito da cidade, ex-deputado e atualmente vereador na cidade. O pessoal tem uma densidade. Hoje é o partido de esquerda que trabalha melhor essa coisa de construção. Superou, inclusive em Florianópolis, o PT, o Partido dos Trabalhadores. O professor Elson chegou a ser o terceiro colocado, né? Exatamente, Elson 50. O professor Elson era um candidato já de várias eleições. Mas o pessoal também quer se oxigenar. Mas volto a dizer, como eu disse antes, fazer uma pré-candidatura agora é criar discurso contra anticorpos e afastar eventuais aliados. A não ser que por baixo dos panos já esteja tudo construído. Aí eu duvido. Boa, Roberto!